Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galerinha, é um vídeo muito legal E vocês vão curtir demais Então eu espero que vocês deixem o like aí no vídeo Porque é muito importante, beleza? Então, velho, hoje vai ter a sarada Muitos de vocês me pediram a sarada de volta Então se você quer que ela volte a aparecer aqui nos vídeos Deixa o seu like aqui no vídeo pra ela voltar Sério, se vocês deixarem muito like ela vai voltar Mas só vai depender de vocês, beleza? Então é isso aí, deixem o like, se inscrevam no canal E mandem esse vídeo pra dois amigos de vocês Que é muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá bastante legal Fui! Tá, agora que eu derrotei o Kawaki O que eu vou fazer? Tipo, eu sigo minha vida normal? O que eu faço? Porque antes eu meio que vivia pra derrotar ele E agora ele tá selado Agora o que eu vou fazer? Tipo, eu vou continuar minha vida como o Hokage normal, né? Mas tem algumas coisas que eu preciso fazer também ainda Como, por exemplo, derrotar o Momoshiki Eu sei que ele tá solto no mundo ainda Eu não sei o que ele tá fazendo porque Ele não veio até a gente até agora E faz bastante tempo que ele tá solto pelo mundo e tudo mais Mas também tem o Saru tudo mal, né? Eu também preciso trazer a sarada de volta É muita coisa ainda Mas pelo menos o meu maior inimigo, ele tá selado Ele não vai ter mais problema Eu não vou ter mais problema com ele Ai, isso é bom, tá Deixa eu ir pra casa, então Eu já trabalhei hoje Não tinha muita coisa pra fazer Parece que o tio Sasuke adiantou tudo pra mim Ai, meu Deus do céu Não tem ninguém, cara Ah, você tá me seguindo? Não Por que você tava bem atrás de mim? Não, não é nada Você pode continuar o que você tava fazendo Tio Sasuke, você tá bem? O que que aconteceu? Quando a gente pensa que tudo acabou, né? Sempre surge algo a mais Por que? O que aconteceu? Eu fui atrás de pesquisar o que aconteceu com a sarada O Jutsu que colocaram nela? É, isso mesmo E o que que tem? Esse Jutsu pode deixar ela diferente pra sempre O que? Ela não vai ser a mesma Nunca mais Não, 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 tio Sasuke Como o seu irmão falava Todo Jutsu tem um ponto fraco Não é possível que vai deixar ela pra sempre assim Esse Jutsu parece ser irreversível Eu não sei Ele tem que ter alguma reversão, tio Sasuke Não é possível Ela não pode ficar pra sempre nesse estado Eu pensei muito Eu fiz as tuas coisas de manhã já também Pra te dar um recado Que vai ser importante Um recado? É Que tipo de recado? Um recado de mim mesmo Como pai de sarada O que que você quer dizer com isso, tio Sasuke? Que Eu acho que a sarada assim Num ponto onde ela não tem Nem como se lembrar das coisas Que fez com você Eu acho que Eu permito você Cancelar o casamento O que, tio Sasuke? O que que você tá falando? Eu tô falando que Eu deixo você ir Entendeu? Tio Sasuke Eu não quero Eu amo a sarada Eu não quero deixar ela pra trás Mesmo ela ficando assim pra sempre? Tem que ter uma maneira Tem que ter um jeito De assistir a ela de volta Vai ter que ter alguma maneira De trazer ela de volta Bom, pelo que eu vejo Eu não vi nada Nada Mas Nada Eu nem o Saruto consigo achar Mas tem que ter alguma maneira Tem que ter alguma Algum jeito de trazer ela de volta Alguma coisa Alguma coisa Tem que trazer ela de volta Eu vou pesquisar mais Eu vou pesquisar mais sobre isso Mas Como eu falei Eu lhe permito fazer isso, ok? Mas Tio Sasuke Eu não quero fazer isso Eu não vou abandonar a minha mulher A mãe e os meus filhos Eu não posso abandonar ela Tio Sasuke Então Você vai ficar com ela mesmo? Bom Mesmo ela estando assim? Pra sempre? Bom Como que eu posso dizer? Bom Eu não vou ficar com ela desse jeito Só que eu vou tentar trazer Fazer de tudo Pra trazer ela de volta E se eu não conseguir Eu não vou ficar com ninguém Ninguém? Ninguém Eu vou morrer solitário mesmo Não Solitário você não vai Ah Você tem a gente O seu filho Seus filhos É Mas é É Eu vou morrer sozinho então Digamos assim Tipo Sem mulher então Ai meu Deus do céu Boruto Ah Ah Vai falar que você Que ama a Sakura Se acontecer alguma coisa com ela Você ia abandonar ela Hum Eu não ia abandonar a Sakura Ela não me abandonou nem no último instante É Você sabe né Que ela já passou pra ter você Né Tussasuki Sim Ela já fez tanta coisa Tanta coisa Eu já bati nela Até quando você era mal Ela foi com você Tussasuki Ela gostava de você Ela te amava Sim Só que agora A gente tem que achar alguma maneira De trazer a Sakura de volta Se foi o Sarutu Do mal Que colocou esse Meio Kigenjutsu nela Será que o nosso Não consegue Trazer ela de volta Eu não sei Eu falei com o Sarutu Hoje de manhã E Não sei Algum Ele não sabia Também nada Ai meu Deus do céu Esse Kawaki Conseguiu realmente Ferrar com a minha vida Não só a sua Isso é verdade É minha filha ela Tem que ter alguma maneira Algum Eu devia ter cuidado Melhor dela direito Calma Tussasuki Melhor Eu não devia ter ido embora Calma Tussasuki Isso não é sua culpa Não é culpa de ninguém O único culpado aqui É o Kawaki Tussasuki Calma Eu acho que eu sou um mau pai Você não é um mau pai Pois eu já deixei de lado também O Izune Deixei ela de lado Você não é um mau pai Tussasuki Você é um ótimo pai Aconteceu Foi fases da vida Agora a gente tem que se unir Pra tentar trazer ela de volta Pra trazer a Sarada de volta Tussasuki Eu vou Achar a maluco Ela de volta Eu te prometo Se você conseguir Trazer ela de volta Eu vou ter agradecido você Pela vida inteira Se você trazer ela de volta Eu juro que eu nunca Eu nunca vou Deixar ela pra trás E vou agradecer você Pra sempre Eu vou trazer ela de volta Tussasuki Eu vou fazer igual O meu pai fez Quando você Saiu da vila Eu vou te prometer Que eu vou trazer a Sarada de volta Custe o que custar Tá bom? E não importa o jeito Que você trazer ela Desde que esteja viva Eu quero Até nesse game Jutsuki Traga ela pra vila? Sim Ela é minha filha Do mesmo jeito Eu vou cuidar dela Uma coisa que eu nunca fiz Eu vou fazer de tudo De Sasuke Pode ter certeza Tá bom? Agora Vai fazer o que? Eu preciso esperar Quando ela vier Atrás de mim Porque ela vai vir Atrás O caso do Kawaki E quando ela vier Eu vou fazer de tudo Pra deixá-la aqui na vila Tá bom? Eu vou falar com a Sakura Tá bom então Eu preciso falar com ela Confortar ela Tenta acalmar ela Não sei Tipo falar que Não sei Tenta acalmar ela Porque eu acho Que ela não vai ficar Tão calma né Ela não tá calma Ela tá destruindo tudo Ai por favor Tenta acalmar ela Ao máximo Só você consegue fazer Sakura Sakura Ai agora é a minha vez Eu preciso cumprir Essa promessa Pro tio Sasuke Eu preciso trazer Sarada de volta Custo que custar Tá Tudo bem Ai eu preciso Trazer ela de volta Custo que custar Sarada Sarada É você Canta aí O matador de Kawaki Sarada Sarada Sou eu Boruto Que Boruto Sarada Sou eu Seu marido A gente tem filhos Lembra Sarada Sou eu Sou eu Sarada A pessoa que eu gostava É É o Kawaki Sarada Essa não é a sua voz Essa não é você É o Kawaki 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 É o único Sarada Sou eu Boruto O que eu vi ali dentro Por que tem foto minha ali Você morava aqui Sarada Você é a mãe Dos meus filhos Ah não Isso aqui não Sarada Tenta lembrar tudo Tudo que você já fez Tudo Nossos filhos Tudo 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 Eu Você é o Saruto Ah não Não lembro de nada Sarada É mentira É mentira Pra fazer do lado de vocês Vocês seus hipócritas Sarada Sou eu O seu marido Por favor Lembra da gente Não lembro de nada Que você Nada O Sarato Só falava que você era a pessoa errada Pra acreditar Sarada E realmente Você matou Ele A sangue frio Eu não acabei com ele Eu tive que acabar com ele Ele fez maldade comigo Ele pegou você Você que é a mãe dos meus filhos Para de falar Eu não queria ter que fazer isso Mas eu vou ter que fazer Jutsu bola de fogo Jutsu bola de fogo Não A casa A casa Não 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 Sarada O que Lembra da gente De mim Do seu filho Saruto Do Itat De todo mundo Não Não lembro de nada Eu não lembro de nada Nada Tá Nada Pelo visto Você realmente não vai se lembrar de nada Então eu vou ter que fazer Algumas coisas Que você Não Me solta Chubaco Pensei Ai Eu não posso Tritar contra você Sarada Você é minha mulher Você é minha esposa Ai Eu não vou Te acertar Eu não vou Descer Ai Ai Para Sarada Para Sarada Eu vou parar Você merece Você é um quadrador mentiroso Você ainda tem um clone do meu filho Um clone do seu filho Não é mais fácil você ter um clone do nosso filho Do nosso filho Do nosso filho Tá vendo Você machuca até Alguém que você diz que é esposa Você é marido Eu quero trazer você de volta Eu vou te machucar Até eu trazer você de volta Razenga Eu vou te dar mais uma chance Para você ficar com a gente aqui Sarada Senão Eu vou ter que fazer uma coisa que você não vai gostar O que você vai fazer? Você quer o caó aqui de volta? Eu quero Vem aqui então Eu te dou ele de volta Cadê? Entra aqui dentro Vai Para perto desse botão Aí você vai ter ele de volta Mentira Ele vai trazer isso à vida? É um jutsu? É É um jutsu de celular Mas um super forte Pronto Cadê? Cala aqui Você vai ficar preso aí dentro Até você voltar ao normal Não 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 Se quiser Esses blocos são de um material muito inestrutível Nada vai destruir Nada mesmo Nenhum jutsu Agora vou sair O que é essa coisa aqui dentro? É uma coisinha Deixa aí Ai Ai